Fala galera sejam bem vindos a mais uma aventura de caixas 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 Vamos abrir aqui, está 7,79 para ver as coisas boas, vamos abrir, cada começo de mês eu abro né, vamos abrir essa caixa economática 3 Cruz os dedos, cruza os dedos, tem mais imóvel no meio Cruzado fantasma, não é feia, é bonitinha, mas não é bonitinha, vamos ver quanta que está de custo Não é real, não valeu nem a pena, não é feia Mas é bem desgastado também, por isso também fica bem madarado Foda Vamos abrir agora, essa caixinha de luvas Autorizar Autorizar dentro do árbitro Ai que cai uma luva, que cai uma luva Ou sei lá, uma arma bem cara pelo menos Meu Deus Ficou 2000 gramado Meu Deus Meu Deus, que arma feia Para não precisar não Nossa, feia Ficou feia Ficou verdade Ficou 2000 está no lugar da USP Ficou Um dos meus cara que tem um monte de tiro É verdade É verdade Vamos dar no lugar da USP Vamos ver como vai ficar Não jogo muito bem com essa daqui Essa aqui eu dos meus não peguei também É tipo a Glock só que Com mais frequência de tiro Tem que dar uns tiros meio certeiros Para poder ganhar Ah acertar o cara Eu vou dar uma caixa dessa aqui, gama 1, vamos lá, vamos ver como é que vai ficar. Isso não sei nem uma vermelha, alphobos, 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 testada em campo, pouco usada, quanto que deu no mercado essa aqui é nele hein, deixa eu ver, quanto que deu no mercado essa, que barata hein, Nossa que caro, 68 centavos, nossa, alphobos, testada em campo, talvez, seja mais barata, uns caras com pouco mais tempo, 8 reais. Não valeu os 23 reais que eu gastei, né, mas estamos aí na atividade, é isso aí galera, muito obrigado, dá um like, não esqueça, compartilha aí com a galera, mande um beijo pra mamãe, papai e pro vovô e até mais. Não valeu, não valeu, não valeu. Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Seguindo a bomba. 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 Flashback! Relief! Smoke! Desenviei! O que é isso? 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 O que é isso?